Obrigado. 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 E aí E... Pustan, 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 pustan E aí, debi no monte, pa ble, mouta pustan Pou, me zan, me eni, fe pustan ble bo mê Fe pustan ble bo mê, sile vô ble, me eni Fe pustan ble Mô zan, me fê mê, mouta pustan bo mê, sile vô ble Mouta pustan bo mê Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meus amigos, eu vou fazer isso Mezame, já dizia, não vim fotei parle, mezame. Eske nou konn ki quantité moun ki kontaminye avec virus sa, mezame. Fok, nou pon pilan pilan boule pokosyon. Mersi zame, mersi zame moun moun ki mouta a poustanye, a plis tou pabye, nou gon sujeure ki napale jodian. Vin pali fanatik moun, eske nou konn ki quantité moun ki infekti ak virus sa, e corona sa, mezame. E, mezame, la pe important, important, an pilan pilan pil pou nou, fe ti pa alesa. Mezame, nou konn ki kaman ba yoye, fok nou fan, pilan pilan pil pokosyon. Ye man pataje life lan pou nou. Ye, ye, bo moun sa, bo moun sa man, an pil love big man. Kat moun nan kala, mezame. Nou gen, senk moun nan kala, mezame. Ye, mezame, pa bli moun ti ak poustan pou, mezame. Ou men ki apen moun ti nan kala, mezame. Mwa djou bye vini. Mwa djou bonso anko. Kat moun nan kala, mezame. Mwa djou bonso anko, mezame. An nan de antfel machi, pataje, guys. Ye kon sali deja, nou konn kote nouye, kay Michel Jussel pou moun. Pas ispan de abone, pas ispan de pataje life lan. Pas ispan de like, pas ispan de komante, guys. Pi pan nan ap debat suje sa, vin pa de fanatikman yo. E, eske nou konn ki kantite moun ki a detyash zanmima, pi love bo. Bonsa, bonsa zanmima, a detyash. Koman yi zanmima? E, koman jvini a teyepou bo? Koman jvini a teyepou zanmima? Napali apwe midi an la, mezame. Anfe lmashi, anfe lmashi, anfe lmashi, guys. Anfe lmashi, mezame. Anfe lmashi, anfe lmashi, guys. Kote nou, kote nou, kote nou. Mapede nou pataje lmashi, mezame. Se konsa li. Nokon koman bayou, yi mbak akite nou konsa. Ye, maman nou konen. Ou la kayou bo, ane pot love le vinyan. Wantri shiri, baz. Se nan baz, mabou desan. Wesam djou nan man. Wesami, 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 wesami. Un pataj, mizame. Maria Puente. Ola, muy buenas tardes, Maria. Maria, como estás? Filma-se, meus amigos, compartilha o vídeo, por favor. E o like, por favor. Maria, Maria, puente, 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 por favor. Não sei se tu me das o like, por favor. Tens que dar o like, por favor. Tens que minimizar a pantalla para dar o like, por favor, meus amigos. Compartilha o vivo, o vivo. É que vocês sabemos quantas pessoas que estão contaminadas com a pandemia do coronavírus. Mas temos que cuidar muito, muito, muito mais porque que Pagin show bo Mala, lankay la map tan no baz Map tan no, bay kon sali bo So, tet fwet big man So, mwen la map wit tan no fwet Ol, nipot lov ini anbi Bay kon sali Anpi lov bo Anpi lov, anpi lov Mwen la mapi de nou pataj la Nou gen 6 moun nan kala 6 moun nan kala Ant fel machi Ant fel machi Aki Mwen bien, gracia sali yosa Ivo si Komo stas I tanto tiempo Nosotro konversa Dime Que te pasa Y por que no habia Dime Dime por que no habia Ya Si Me gustaria saber y por que no habia Dime Vamonos Vamonos Chicos Vamonos Vamonos Somos 5 personas que estamos viendo Ahorita mismo Ok Estas En su casa Pongale chiquillo Chicos Let's go Let's go Let's go Let's go Y Ya tu sabe Entonces Dime Y como no sabe Aqui en la casa Blegio Estoy de vacaciones Descansando en la casita Bueno Deca vamos a ser Somos 7 personas que estamos viendo ahorita Mírame Vamos Vamos Chicos Vamos Estas Estas En su casa Ya men So So Konek pasi la men E Mbav Le Mishia Wone Mishia Gan Pil Pwensi Pou kon Channel La Lame Mishia Dejan E Mbav Limit Mizik Nan Pou Bambou Bambou Sa Am Pase eu não tenho frio não estou na casa eu não tenho frio meu meu piso está caliente está caliente e você tem frio que lata e como tem frio aqui não tenho frio não tenho frio não tenho frio Se tem pessoas que estão vindo agora, já vamos, não sei? Vocês não vão abrir o botão de live, não? Mezame, não vim paledei an suje a jodhia, mezame, ki sa li E, koman Koman pou fe Eske nou konki quantite moun ki Enfekte avek virus corona, mezame Passei da pipota a punta de festivales, é muito importante Que tenha um excelente Fin Buenas Vámonos, vámonos chicos, vámonos, 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 vá Love, sak gen bat ne pam, pose, pose, wo, sak passe, sak passe. E, tout baga ok, baz. Non baz, mbabla zo non big, mbabla zo non baz. Jo dizian yman, gen internet baz. Jo dizian, gen internet y baz. E sak fô yom zi la, map fin feti la, efan la debi a sete, ap komanse ou lebo tout moun yon net, wesa am zon la. Mbabla zo non baz. Tu baga etan ki li baz, wou konen nou pose. Mersi pou pou san ba yom boublen. Me zami, pa oublie, me zami, edem pataje la, efan. Edem pataje, me zami, nou gwan suje, jo dizian, nap debat. Me zami, konsen an de. E, viru sa ki a sakaji moun, me zami. Eske nou kon ki kantite moun nan ki infekti avek viru sa, me zami. Lou na bien mitil, hello guys, bienveni, kwen nan a chere, kom moun e baby, kwen nan a, bienveni nan kaya la, bienveni nan kaya la, kwen nan a. Moun santi sa, we chere, moun santi sa, pa gen pouble, mersi an pil, mersi an pil, paski, ouveni ban mou louv la, ouveni sipote, mersi an pil, chere. E, normalman pou moun ben dini, jo dizian, moun e gen internet, gaj, sa. Moun pasi, jo dizian, e, moun komansi. Pa gen poublem bo, pa gen poublem, mersi an pil, 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 Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos? Est-ce que nós temos quantos de quantos de quantos? Queen Nana Queen Nana Mes Ami, kisa no vas-te mes Ami Mes Ami, fãn pil pecochon mes Ami Nan la oui la kai non, tite kote nou Mes Ami, fãn pil pecochon vas-ke nou geta Kona koma E me vi mous-la Mes Ami, fãn pil an pil pecochon vas-ke Nou konem bezo nou Baka kite nou konsa Mes Ami Baka kite nou konsa Gais, fãk moun fãn pil pecochon Fãk moun fãn pil pecochon Fãk moun fãn pil pecochon vas-ke nou Eske mes Ami, kese ki ba Bambousta mes Ami, konte na kala Zime, kese ki ba Bambousta mes Ami Mis Ami konsali Mis Ami konsali Mis Ami konsali Wais Amdina Non fãn pil pecochon во Bambousta mes Ami protèonic O An fãn pil mal resiui, gais, an fãn pil mâ Ambousta mes Ami promesampi Quâto ne Ano parle, mes amigas, ano parle. Nou men se swan na kai la. Mes amigas, vini bay põn di vi polan, konsenna de virus a mes amigas. Non konen kap bay, an pil an pil problema. . 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 e o e 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 aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Equé E aí E aí Passe lá, atualmente. Baguen lote music map passe lá, anko, meza, me. Mas eles avin fei nao, dejan. So, map, avance ansam avek yon lote frem, meza, me. Yon, moun, ti monte, guys, pabli avek laggi poustan poumen. Masi, gen, pou, nan, meza, me parla poustan. Silvoblé, silvoblé, kote nou, kote nou, kote nou, kote nou. Anale, guys, anale, 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 anale. Nefkounakala, 16 pouz, baguen danje, mesi an, pou, zan, me, man, anale, fel, machi. Meza, me, fenou, kon, neto, maladi, kon, navis, meza, me, son, vi, risa, ki, vreman, paguen problem, chéri, paguen problem, api, lop, ou, bebe. So, nou, getakon, maldi, so, maddi, ki, vreman, pap, domini. Se nou, pou, nou, fang, pou, lop, pou, kousyon, zan, me. Kwe, nana, kou, moun, sot, lan, la, jou, di, an, chéri, eskou, fè, sa, ou, la, ve, moun, eskou, pou, an, pil, de, vre, kousyon, met, mak, kali, ya, dim, bien. Eskou, met, kash, ne. E, kon, net, fò, kou, fè, sa, an, pil. Nou, gen, diset, moun, nan, kala, diset, pou, se, nef, moun, nan, kala, an, fel, machi, gaj, sa, an, ali, an, ali, meza, yon, moun, nou, gile, sam, li, papi, kou, gaj, sa. Paguen problem, mesi, chéri, mesi, chéri, pou, se, chamis, an, mi, an, machi, chamis, an, mi, fel, machi, fel, machi, fel, machi. Meza, mi, kote, nou, kote, nou, kole sou, ma, meza, mi, kole sou, ma, meza, mi, yon, moun, jibou, game, la, meza, mi, yon, me, just, fel, bou, man. E, nou, gen, dis, moun, nan, kala, meza, mi, an, fel, machi, an, fel, machi. Yon, moun, jibou, game, michel, michel, jibou, moun, mi, zami. Pase, pa, michel, jibou, moun, mi, zami. Ki, ton, komante, bou, li, pi, an, mem, tato. E, pi, avwe, sa, mbal, pas, se, remet, ou, zami, ma. Ba, yon, sa, we. Ant, fel, machi, ant, fel, machi, ant, fel, machi, mesi, mi, ant, fel, machi. An, fel, machi. Ma, si, cha, mi, zami. Ma, si, cha, william, son. William, son. Lu, zami, sa, gen, bo, sa, gen, bo. Pa, te, ne, pa, moun, vin, si, pot, ifo, vayen, bou, blen, bo, zami, pil, pou, zami, pil, pil, love, bo. Mesi, bou, bous, santou, vayen, bou, blen, ma. La, vwe, koun, nan, na, cha, gai, sa. O, cha, gai, sa, nari, 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 nari. Dis, moun, nan, ka, la, mi, zami. Fem, wè, nou, mi, zami. Fem, wè, nou, fem, wè, nou, fem, wè, nou, gai, zami. Gile, wè, fanatik, la, mi, zami. Kon, me, fanatik, la, mi, zami. Chak, moun, ki, chak, fanatik, wè, ki, la, mi, zami. Fem, wè, nou, e, kia, mi, zami. Fem, wè, nou, mi, zami. Mi, zami, jen, mou, gile, fanatik, wè, gile, gile, wè, ti, la, wav, lè, kia. Eske, nou, bop, pal, ansam, avèk, moun, cha. Zim, bien. Mi, zami, Wilson, lui, mersi, zami, mou, la, zami, ma. Mersi, zami, mou, il, son, nou, la. Ki, esanko, ki, la, mi, zami, mpoko, el, ot, moun, anko? John, ken, le, zami, 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 pa, mw, risan, sak, gen, bon. John, ken, le, sak, gen, bon. So, nou, nakay, la, bo, konen, nap, vibe, la, sou, chanel, la, wè, zami, zami, ken, le, pa, bou, li, mouti, ak, pustan, pou, mou, te, zami, mtou, bam, pustan. Wè, zami, zami, tou, bam, like, la, zami, pa, bli, like, la, mè, zami, pa, bli, pustan, mè, zami, pa, bli, share, like, pataje, mè, zami. Fè san, mè, zami. Mè, zami, me, pustan, mè, zami, tou, bam, pustan, mè, zami, mè, nè. Lwa, mouti, mè, zami, mouti, yansan, mouti, yansan, avèk sa, pou mè, zami. Fè l'bli. Fè l'bli, mè, zami. Fè l'bli, mè, zami. Fè l'bli, pou mè, zami. S'il vouple. Ressan, ressan, Kenle, sa gen bo. Sa gen menm. Batando non big. Ba, Ressan, Femmoun batandemoun non baz. Sa gen menm. Lan kala, 19 pouce, Ampil love, Me zami, Mache, Cha, Me zami, Mache, Dem pataje. Me zami, Jo dizian ki, Nan kala, Me zami, Vin sali, Vin pataje, Nou. Konen, Beko, Jamwe, Mese, Nou, Voo, Me la bo, Ne notif, Gen, Me zami, Notif, Bon, Yon, Kilobay, Me zami, Love, Yo, Kwe, Nana, Mfele, Leja, Voo, Jan, Leja, Pa gen, Problem, Zami, Mese, Anpe, Kwe, Nana, Cheri, Pa gen, Problem, Baby, Love, Po, Cheri, Me zami, E, Mgen, Yon, 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 Bay, La, Map, Travay, Voo, Nou, Yon, Bel, Logo, Map, Travay, La, Mi zami, Pou, Mw, 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 Se, Konse, Na, De, En, Kilo, Bay, Kilo, Bay, Kilo, Na, Mw, Mw, Zami, Kilo, Mw, 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 Gw, Gw, Mw, 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 , Mw, Mw, . . . não vai lá ver naquela musica manuco a gerizão sou malade não vai vler malade em gerizão sou no anão fã machi guys anparei 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 19 pouces, 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 você vai fazer um atâmico de um ativo do que não você vai fazer um ativo do que se há homenho ok você vai me chamar de uma chanela né você vai me chamar de uma chanela né você vai me chamar de uma chanela né também você vai me chamar de uma leça e eu vou mostrar que eu vou te dar uma qualquer coisa Sanksyon, sanksyon de gen ya, bebe de tibou sa. Fel mâche le mout, mi zami. Nou gen teacher woudle ek lan kaya la, zami. Man pi love woudle, e de nou pataje. E de nou mâche chan, mi zami. E de nou mâche chan. Nou kon koman li deja, mi zami. Ou kay michel disselbou mou, kay papa bay, kay papa e garyan. Zami, ekon saldi. Pataje ilaj lan, mi zami. Pataje mâche chan gaz. Mâche chan gaz. Mâche chan, mâche chan, mâche chan, mi zami. Mi zami, mâche chan, mi zami. An di fel mâche. De di nou sa, mi zami. Na pasi inet dan yedme la ansan, me pi apwe sa, mi zami. Mbo al yo koman se bay moun mou servisan, kon lem baga apan pitan. Deme si di yo vin apjen, michel disselbou mou, gran maten. E pi apwe mi zi, nou gen pou nou fon lot bagay. Nou gen lot travay wou nou fe, gaj. An mâche chan, mi zami. An mâche, an mâche, an mâche, an mâche, an mâche. Let's go, let's go, let's go, everyone. Dê-pê-pê-pê-pê. Dê-pê-pê-pê. Dê-pê-pê. Dê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-p E se eu já falei sobre o vírus, isso é muito importante. E se eu sou, eu não quis falar, eu já falei. Est-ce que eu já fiz? E se eu já fiz? E a gente já fez isso, meus amigos? Est-ce que nós fizemos isso? Se nós fizemos, nós fizemos. Nós fizemos nove meses, meus amigos. Eu fizemos. . 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 sou cravote an bote alebou zola faim waz Keeping de vou pegante ou colocou f�waz de bê bambaparu vastiz ameElட você não de vou bambaprill san-sansеры e a bábaman da simply de vou entrar na kalabasa mortinha ja se como ... ... ... ... Amém. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 não, cota, não, cota, não, cota, não Paginou o problema, se ele não, cota, não, cota não, cota, não, cota, não, cota não, cota, não, cota, não, cota, não, cota O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não precisa ficar aqui no vídeo. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Fale-mashi, guys. Fale-mashi. Fale-mashi. Fale-mashi, guys. Fale-mashi. Fale-mashi, mes amens. Não, não, não. E a 20 minutos, eu vou ir. Porque eu vou ir para a fã. 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 Bi-afra é o meu casalho, o que eu estou fazendo aqui, meu filho está imbrando e a minha vida. Eu não quero sair com isso, meu filho está indoendo. Então, eu tenho que fazer com você e meu filho está jogando. Baza, você está jogando? Eu vou, eu vou! MakaidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidousKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidouKidou Leves uma, leves uma, leves uma Leves uma Meza, mim barra monyo Membra Fenia Marcelo Kela que fenia Marcelo Anali guys, anali Anani, 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 Anani. Anani, Anani. Anani, 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 Anani. Anani, 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 Anani. Anani, 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 Anani. E aí Obrigado. 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 A ver que an la dizan, an la dizan, an la dizan, an getan konn ki sali de jan, no menm nou bak a di fok e, e, just nou menm man. Kout man la dizan, sou ti pa gomoun dik a konne. Shel Bichol. A face shall be. 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 Obrigado. 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 Obrigado.